E aí galera, beleza? Eu sou o LocoBeats e hoje eu vou dar uma dica pra vocês de como pegar a Ultimate Armor e a Black Armor Mega Man X4, que é através de código. A gente tá fazendo a versão de Sega Saturno, porque não tem muito versão de Sega Saturno. Bom, com o X é o seguinte, você tem que escolher o X, apertar o B duas vezes e o botão esquerdo seis vezes e depois segurar o L e R e apertar o Start. Aí você já escolhe o X. E bom, aí, o único jeito de você saber se você fez o código certo é você vendo se o X tá roxo ou não. Deve ser o Sega Saturno, também é a mesma coisa. Ó, o X tá roxo, então quer dizer que funcionou. É, funcionou o código. E agora a gente precisa ir pra fase da Web Spider. Então, se eu estiver naquela fase, eu volto a gravar. Então, é isso aí. E bom, já estamos aqui na tela de seleção. E agora vamos pra fase do Web Spider. A intro básica. E também a versão Sega Saturno. A versão Sega Saturno. Eu trai série no futuro desse jogo, na versão Sega Saturno. Que primeiro vai ser outro jogo que eu vou trazer. Sega Saturno pro canal. Já trouxe o Sonic R. Tá, dane-se. E bom, vocês precisam ir na fase da Web Spider. Bom, aí vocês precisam ir no local da armadura, que é o mesmo local que tem a armadura do pé. Não, você não precisa se preocupar se você levar dano, não. Você pode ir lá. Você pode pegar a armadura, mesmo com o dano, mesmo quase morrendo, ou pouca energia. Ó, eu já fui falar. Vai vir o Dr. Light pra lá dar foco armor. Ultimate armor. Nossa. É uma ração tomar bosta, porque eu quero que você fale também. Que bom? Tadam! É assim que se pega a Ultimate armor. E ela já vem com o tiro carregado, isso é mais que óbvio, né? A gente pode dar um Nova Strike, que é o giga-attaque do Mega Man X4. Tipo, isso aí não é trapaço de Game Shark, é do próprio jogo. Se o próprio jogo deixa, né? Então tá tudo bem. E bom, agora você vai pegar a armadura com o zero. E bom? E o código do zero é o seguinte. Você tem que segurar o R e apertar o botão direito seis vezes e soltar o R, segurar o B e apertar o Start. Se você não entendeu nada, eu vou deixar o título, não, eu vou deixar o código, que nem que eu deixei da Ultimate armor, pra vocês entenderem direito. E é assim que se faz o código do Black Zero. E o Black Zero, dizem que é muito bom, porque é muito rápido, etc. Vocês dizem que é muito bom mesmo. Então, essa foi a dica, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Desculpe pela péssima narração, né? Porque esse aqui não é um estúdio de qualidade. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica, que eu fiz a versão Sega Saturno, mas eu vou deixar de outras plataformas na descrição. É porque ninguém faz da versão Sega Saturno, porque é difícil fazer o código na versão Sega Saturno. Principalmente com zero. Então, galera, é isso aí e fui!